Em janeiro de 2019, entrou em vigor no estado de Rondônia a tarifa branca, uma modalidade de cobrança que leva em conta horário e consumo de energia. A nossa equipe de reportagem veio aqui até a Eletrobras, a empresa Energiza, para ter algum esclarecimento para a população a respeito da tarifa. Nos recebeu e falou que não pode falar sobre o assunto.